Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo referente ao sorteio do canal Isso mesmo, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, inscrito super foder Lá, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha aquele gostei, curte nossa página no Facebook, galera Se inscreve no canal e não esqueça, galera, de clicar aí no primeiro link da descrição do vídeo É o link aí do canal reserva que eu criei, galera Porque como vocês sabem, o YouTube tá complicado, tá desmonetizando O YouTube tá excluindo canais aí do nada Então, galera, eu criei esse segundo canal aí pra um canal reserva, né, velho Eu fiquei com medo, né, velho Do nada o YouTube aí acabar excluindo o canal aí Já tá desmonetizando os vídeos, ainda se ele excluir do nada o canal aí fica complicado Então, eu peço a ajuda de vocês aí, vamos tentar chegar até o final do ano aí A mil inscritos nesse segundo canal reserva aí pra dar aquela força E vamos falar agora sobre o sorteio, galera O sorteio vai ser no dia 30 Eu queria, eu tô tentando fazer ao vivo, galera Ou aqui no YouTube ou lá no Facebook Mas tá, mas é complicado Eu tenho uma internet muito porca, velho A minha internet é ruim mesmo E eu já tentei várias vezes fazer live Fazer alguma transmissão ao vivo aí Não tô conseguindo, velho Porque a minha internet é horrível, velho Então, se eu não conseguir fazer no dia 30 ao vivo Ou no YouTube ou lá na página no Facebook O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou gravar o vídeo, né Que eu vou ser sorteando E vou trazer o vídeo aqui pra vocês Falando quem é o vencedor, beleza? Então vai funcionar assim Eu tenho 26 mangás pra sortear pra vocês A minha dúvida é Vocês querem, galera, que eu sorteio os 26 pra uma pessoa só Então que eu sorteio, por exemplo Por exemplo, do 1 ao 13 pra uma pessoa E do 14 até o 26 pra outra pessoa Então daria 13, 13, 13 Ou seja, 2 ganhadores Aí fica a critério de vocês, né Deixa aí nos comentários Porque o primeiro que eu sortear vai pegar os 13 primeiro O segundo que eu sortear, caso vocês queiram que eu faça dessa forma Vai pegar do 14 ao 26 Então vocês deixem aí no comentário aí Se vocês querem que eu sorteio pra uma só pessoa Ou pra duas pessoas, beleza? Primeiro recadinho que eu queria dar pra vocês É sobre isso daí Se vocês querem uma ou duas pessoas E o segundo recadinho é como que vai funcionar, galera Então pra vocês participarem do sorteio Só vai valer nesse vídeo aqui, galera Vocês tem que vir nesse vídeo aqui do sorteio E comentar na descrição do vídeo aí, galera A seguinte hashtag Eu já passei pra vocês lá naquele blogzinho da comunidade Lá na mensagem Mas eu vou repetir aqui para vocês Vocês tem que colocar Hashtag CobraGamesBrasil Hashtag SorteioCobraGamesBrasil E hashtag SorteioMangáSuper11 Vocês colocam essas três hashtags aí, galera Que vocês já vão estar participando E como vai funcionar? Eu, através de um site que tem, galera Eu vou abrir esse site E esse site, ele vai escolher aleatoriamente Um dos comentários Um dos comentários de vocês Pra ser sorteado aqui, beleza? Então vamos lá Então vai funcionar dessa seguinte forma No dia 30 Um ou dois de vocês Será o vencedor desse sorteio E vai levar 13 mangás Ou 26 mangás, beleza? Então vamos lá Era isso que eu queria falar pra vocês aí, galera O sorteio é esse daí Então é isso que eu queria falar pra vocês, galera Só vai lembrando que só vai ser valido Só vai validar pra participar do sorteio Quem deixar o comentário nesse vídeo aqui do sorteio Nos outros vídeos não vai valer Vocês tem que comentar nesse vídeo E deixar o like E compartilhar esse vídeo aqui Então pra participar desse sorteio, galera Tem que deixar a hashtag, galera CobraGamesBrasil Hashtag SorteioCobraGamesBrasil E a hashtag SorteioMangáSuper11 E tem que deixar o like E compartilhar o vídeo aí pra algum amigo Redes sociais, alguma coisa Fazendo isso aí Você já vai estar participando do sorteio Que será no dia 30 Como eu falei Eu tenho uma internet muito porca Não sei se eu vou conseguir fazer Esse sorteio ao vivo Caso eu não consiga Eu vou gravar o sorteio tudo direitinho pra vocês aí E vou trazer o vídeo com o vencedor E vai funcionar assim, galera O vencedor Ele vai ter Vai ser no dia 30, né Ele vai ter até o dia 2 de janeiro Pra vir aqui Nos comentar aqui Comigo aqui E se identificar Depois que se identificou, galera O que que eu vou fazer Eu vou pegar os dados dele Eu vou passar um e-mail Vou passar um e-mail pra ele Ele vai entrar em contato comigo Através desse e-mail E vai me passar os dados dele aí Pra me poder estar mandando Pra casa dele Sem custo nenhum Beleza? Então você vai ter Dia 30 Depois do dia 30 Vai ter o dia 1º Dia 31 Depois dia 1º Até o dia 2 Você tem que entrar em contato comigo Caso você não entre em contato comigo Pra gente combinar De você passar os dados Do seu endereço Pra me mandar pra você Eu vou pegar os mangá E vou fazer um novo sorteio Pra outros inscritos Beleza? Então era isso aí Que eu queria falar pra vocês Galera, muito obrigado Por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Porque eu fui